Falando de moda na Louvre, em Ribeirão Preto, e o mês de novembro começa quente. Começa quente? Começa quente, esquenta novembro, esquenta novembro aqui na Louvre. Lelinha, uma promoção fantástica. Olha, na compra da segunda peça, você tem 20% de desconto na peça de menor valor. E na compra da terceira peça, 30% de desconto na peça de menor valor. E tudo isso, Lelinha, é para dividir em 10 vezes. Olha lá, é o esquenta novembro, já que novembro é aquele mês esperado das grandes promoções. E a Louvre já começa o mês trazendo elas. E a gente vê aqui que tem tanta coisa linda. Gente, os vestidos, este, por exemplo, é canal. Este, por exemplo, é o macacão da canal. Tudo isso é coleção nova, é lançamento de primavera e verão. E este macacão do esquenta novembro da Louvre. Vamos lá, tem outras peças. Olha este aqui, que lindo. Este também é canal? Este também é canal. Este vestido, olha, é um modelo muito bom, muito fácil de usar. Para quem tem um casamento à tarde, de manhã, casamento na praia, uma situação mais informal, ele veio em várias cores, Lelinha, e veste super bem. Tem o rosê, tem o verde, tem o azul, tem o branco, tem o preto, muitas opções. Lindíssimos. Bom, a gente vê que tem muita coisa. Este estilo de calça que está super usando. É uma calça bacanérrima também. Olha, tem até o punho embaixo. Ai, gente, agora que eu vi que tem o punho para usar com estes tênis que estão super em alta também. Exatamente, porque a tendência da coleção, dessa moda, são as peças bem confortáveis. A calça, veja bem, é uma calça carga, que tem os bolsos laterais, que deixa super estilosa, mas ao mesmo tempo é uma calça super confortável, num tecido gostoso, que abraça o seu corpo. Tudo isso no esquenta novembro da Louvre. Olha, com uma camisa branca, que linda. A camisaria da canal também é super bacana. Olha essa roupa, tudo isso já no novembro quente. Exatamente, o esquenta novembro, gente. Olha, 20% na segunda peça de menor valor, 30% na terceira peça de menor valor, tudo isso em 10 vezes. Olha, ó, vem cá que tem mais para cá, gente. Bom, tem a loja inteira, mas essa coleção, gente, com os tons neutros, olha essas peças que lindas. Essas aqui são, é uma linha. Exatamente, esse é um tricô e veja bem, é um body. E sempre com muitas opções, sem manga, com uma manguinha longa, bem adequada, né? Porque ela é bem leve, Lelinha. É uma linha, um tricô super confortável. E olha, tem essa outra peça que eu achei... Bom, esta peça é a que eu estou. Deixa eu colocá-la aqui de volta. Essa peça, que é nesse tricô da canal, eu achei lindíssima. Comprei todas as cores, né, mamis? Que é linda, tá vendo? Você joga com uma saia de seda, fica muito bacana. Naquela calça cargo. Olha com esta calça cargo, que roupa linda. Super descolada. E é um tricô gostoso para este calor que nós estamos. Porque às vezes a gente quer colocar uma manguinha, mesmo em dias quentes. Exatamente, é um modelo super fácil. A nossa modelo também é ótima, é linda, né? Veste super bem, tem muito bom gosto. Então, veja bem, essa tem várias cores em toda a numeração. Bom, tudo isso no Esquenta Novembro da Louvre. Tudo isso esquenta novembro. Aqui na Louvre, Ribeirão Preto, na rua João Penteado, esquina com a São José. Tudo isso, né? 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 A CIDADE NO BRASIL